Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, como vocês podem ver aí na tela, finalmente cara, graças a Deus a temporada 3 está se encerrando aí depois de 3 meses de uma longa temporada, acho que ninguém aguentava mais ficar vendo temporada criomante aqui, estamos aí nos aproximando do final dela, poder começar a temporada 4, chegada do PC Maker, crossplay também para a gente poder testar esse negócio aqui, se Deus quiser mano, a gente fica aí meio com o pé atrás por conta de muitas coisas, muitos problemas que já aconteceram relacionados aos pets que já foram lançados, desse negócio chegar com mais problemas ainda, mas cara, como eu sempre digo, vamos cruzar os dedos aí para que esse negócio chegue no mínimo um pouco mais redondo do que os outros pets, das outras autorizações que chegaram e tal, a gente vai fazer testes aqui no canal, no entanto, o intuito aqui é justamente a gente comentar sobre esse final de temporada com essa mensagem que vocês já estão vendo aí, deixa eu até trocar minha tela aqui rapidão, e agora ela acabou não aparecendo para vocês, agora está, minha câmera também não está aparecendo, agora está, como vocês podem ver aqui, eles já estão trazendo esse anúncio de fim de temporada, incluindo os avisos que eu sempre gosto de trazer para vocês aqui no final, para poder gastar ali as moedas que serão resetadas e tudo, ó, a loja de temporada será fechada e todas as moedas de temporada serão revogadas, gaste elas agora, então, se vocês jogaram invasão, finalizaram, farmaram bastante das moedas prateadas aí, cara, não perde tempo já, entendeu? Acessa lá a lojinha, deixa eu até acessar aqui para a gente poder dar uma conferida, pessoal, rapidão, vamos lá, ó, aqui na parte de itens de temporada, e ó, eu tenho 180 mil moedas prateadas aqui para poder gastar, desde quando eu terminei a invasão e tudo que eu fui farmando, né, fazendo uma torre de temporada lá também, e eu já resgatei aqui todos os itens disponíveis nessa temporada para os personagens, então, caso você tenha muitas moedas ali, não precisa nem ter o suficiente para poder pegar de todo mundo, cara, pega as moedas que você tem, que você conseguiu farmar e compra, né, as skins dessa temporada dos personagens que você mais gosta, que você mais curte jogar e tudo, só para você gastar essas moedas de fato e você acaba não perdendo aí o que você conquistou durante a sua jogatina no modo invasão e tudo mais, Então, esse aqui é um lembrete para vocês, tá? Acesse aí antes de terminar, faltam três dias ali, como está sendo dito, né, dia 28 encerra essa temporada e já começa a próxima aí com a chegada do Peacemaker, patch de atualização ali também com buffs, nerfs, o crossplay e tudo, já façam isso daí para vocês não perderem, beleza? E aí a gente vai aproveitar para poder dar uma olhadinha aqui também, pessoal, na lojinha da temporada que mais uma vez foi atualizada aqui, a gente vai dar uma conferida nesses itens, acredito eu, já está até passando alguns ali em destaque para vocês, ó, acredito eu que a loja, né, como eles disseram, ela vai ser fechada também junto com as moedas que serão revogadas, a loja ela deve trazer alguma coisa exclusivamente nova no início dessa temporada 4, assim esperamos, porque já tem semanas que eles estão atualizando esse negócio aqui para a gente e só trazem item reciclado, mano, que não vale a pena você gastar Dragon Crystal para você poder pegar, entende? Então, vamos lá dar uma conferida nessa última atualização que eles fizeram, ó, mais uma vez trazendo a skin do Scorpion no Dia dos Mortos, que todo mundo aí já viu esse negócio aparecendo em algum momento, já devem ter pegado e tudo mais, a minha aqui mesmo já está no esquema desde a primeira vez que ele apareceu, aqui tem o melhor da segunda temporada, né, dos ninjas aqui pelo que está se referindo, que são da temporada, que é da temporada de sangue no caso, temporada da Nitara, eu cheguei a pegar tudo lá na época dessa temporada, então não consigo acessar aqui e nem ver a quantidade de Dragon Crystal que precisa poder comprar, se vocês estiverem vendo a quantidade aí, deixa aqui embaixo nos comentários, só poder ficar ciente, entendeu? Mas como eu resgatei na temporada 2, aqui realmente não aparece para mim. E esse equipamento aqui, cara, ó, do Liu Kang, se eu bem me lembro, eu peguei isso durante também uma jogatina do modo invasões, cara, entendeu? Onde a gente consegue bastante skins da temporada e também gears, né, para os personagens. Então, tem esse aqui disponível também, não tem valor, mas como eu sempre digo nos vídeos que eu trago aqui sobre a atualização da lojinha, cara, não vale a pena comprar gear, comprar com dinheiro real, né, utilizando os Dragon Crystals ali, porque muitas dessas gears aqui, a gente pode não pegar exatamente a mesma cor que está disponível na loja, mas muitas gente pega o mesmo design, mas numa cor diferente, por assim dizer. Então, cara, para mim realmente não vale a pena a gente gastar dinheiro, né, Dragon Crystals no caso, com gear. Ó, esse chapéu do Raiden aqui mesmo, ó, eu tenho certeza absoluta que eu peguei durante uma jogatina minha no modo invasões, entendeu? Porque ele já está aqui como comprado e eu tenho certeza que eu não comprei chapéu do Raiden na lojinha com dinheiro real, cara. Isso foi tudo farmando mesmo. Então, ó, esses outros gears aqui que estão aparecendo da Milena, esse daqui do Garrus também, que é aquela peça no peito dele ali, ó, esse bastãozão aqui da Tânia. Cara, tudo isso aqui, deixa eu ver embaixo aqui, ó, não vale a pena vocês pegarem, vocês podem conseguir de outra forma depois no modo invasões e tal. Ficha de Fatality nem se fala, a gente ganha pra caramba jogando o game mesmo, né? Eu não sei por que eles insistem em colocar ficha de Fatality pra compra aqui, pois a gente ganha muito jogando o game, entende? Eu estou com bastante, inclusive, eu tenho até que dar uma olhada depois a quantidade ali. E, mais uma vez, eles estão trazendo outro announcer aqui, né? Que fala lá o Fight, o Round 1, o nome dos personagens lá na tela de seleção e tal. Só que dessa vez com a nossa querida Sindel, cobrando mil Dragon Crystals, que dá basicamente aí uns 50 reais. Outra coisa também que não vale a pena de jeito nenhum, cara, você gastar dinheiro pra poder pegar. E eu acho que eles deveriam, sim, botar alguns announcers pra gente poder conseguir fazendo alguma coisa dentro do próprio game, cara. Eu lembro que no Mortal Kombat 11, a gente teve alguns announcers lá, diferentes também. E alguns, eu lembro que acho que a crônica, a gente conseguia ela sincronizando o MK11 com o aplicativo do jogo do celular, não era? Uma coisa assim, vocês podem até me recordar aqui embaixo nos comentários. Mas eu lembro que tinha uma coisa nesse sentido e eu resgatei a crônica dessa forma, entendeu? Pra poder utilizar. Então, assim, eu acho que eles poderiam parar com esses negócios e ficar só cobrando as coisas. E pegar alguns desses negócios que podem ser legais, por assim dizer, e colocar como resgate dentro do jogo, entende? E aí, ó, nós temos aqui também o top da primeira temporada, né, que foi a temporada lá do Scorpion e tudo, Femme Fatale, que é das meninas no caso. Então a gente tem aqui essas skins, como eu já tenho todas, eu não consigo ver, assim como aquelas lá em destaque da segunda temporada. E a skin Shiva Hanatai da Kitana, que mais uma vez volta aí pra lojinha. E novamente, reforçando aqui, cara, não é necessário comprar esse negócio daqui, porque tá disponível lá no Santuário. Eu não lembro exatamente qual que era a temporada, eu acho que era a temporada 2, se eu bem me lembro, se eu bem me recordo, que é essa skin aqui em veio. Então, basta vocês gastarem as moedas douradas, porque o Santuário é cumulativo, né, é sempre bom lembrar isso daqui. Como o Santuário, ele é cumulativo, né, a cada vez que eles renovam ali, eles só vão adicionando mais coisas, vocês não perdem os itens das temporadas anteriores. Realmente não é necessário, cara, gastar nada aqui com relação a essas skins que vêm de Santuário, porque é só você gastando as moedas douradas lá, que em algum momento essa skin vai aparecer. Basta ter um pouco de paciência aí e ir farmando as moedas douradas. Então, pessoal, basicamente o que eu queria trazer pra vocês com relação a lojinha é isso, tá? Deixa eu até dar uma conferida aqui no Santuário, porque de vez em quando eles dão uma renovada nesse negócio do nada. Ah, não, beleza, Santuário é concluído, volte na próxima temporada. Eu, olha lá, só pra vocês terem uma ideia, mano, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Mais uma vez aqui não tá aparecendo, agora tá, vamos lá. Só pra vocês terem uma ideia, ó, eu tô com 1.186.000 moedas douradas pra poder gastar no Santuário, cara. Isso foi coisa que eu fui adquirindo ali no modo invasões, jogando a torre de temporada e tudo mais. Então, cara, basta vocês irem farmando nos modos de jogo que tem aqui, né, online, invasões, torre de temporada, essas moedas douradas e ir resgatando os itens aqui, entendeu? Então, pessoal, é isso, só queria trazer pra vocês esse lembrete mesmo aqui de vocês gastarem as suas moedas prateadas pra vocês não perderem lá com os itens de temporada. E também a gente dá uma olhadinha nessa nova reciclagem que eles fizeram aí na loja. Vamos esperar aí que eles tragam coisas diferentes, né, assim que eles atualizarem pra nova temporada. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão aí, ó, pra todos vocês, até mais e fuemos, meus amigos!